Quando você disse nunca mais Não ligue mais, melhor assim Não era bem o que eu teria ouvido E me disse decidida, saia da minha vida E aquilo, ela loucura, era absurdo E mais uma vez você ligou e dias depois Me procurou Com uma voz suave e quase que informal Diz que não era bem assim Não necessariamente o fim De uma coisa tão bonita e casual De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Deu silêncio preso na minha garganta E o medo da verdade Eu sei que eu, eu queria estar contigo Mas sei que não, sei que não é permitido Talvez se nós, se nós tivéssemos fingido Ouvido A voz Ter se desconhecido Essa voz que chega devagar Pra perturbar Pra enlouquecer Dizendo pra pular De olhos fechados Essa voz que chega a debochar Do meu favor Eu posso te encontrar Eu sei que eu, eu queria estar contigo Mas sei que não, sei que não é permitido Talvez se nós, se nós tivéssemos fingido Ouvido A voz Desse desconhecido Também Tudo certo Desse desconhecido Há um brilho de facas, onde o amor vier Nem ninguém tem o mapa da alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar ao tentar revelar De um ser maravilhoso entre a serpente e a estrela O grande amor do passado se transforma em aversão E os dois lado a lado corrói o coração Não existe saudade mais cortante que a de um grande amor ausente Dura feito de amante e corta a ilusão da gente Toco a vida pra frente, fingindo não sofrer Mas o peito dormente espera um bem querer E sei que não será surpresa se o futuro me trouxer Um passado de volta num semblante de mulher Um passado de volta num semblante de mulher Uma tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste, um olhar tão profundo E já sofreu E já sofreu Com as mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também E falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém Ou nem sequer ouviu Nem sequer ouviu uma palavra carinho E seu ninho não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tantas coisas que a vida oferece E a gente padece sem querer E depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio ou pra onde ela vai De onde ela veio ou pra onde ela vai Não sei dizer Não sei dizer Nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém Ou nem sequer ouviu uma palavra carinho E seu ninho não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tantas coisas que a vida oferece E a gente padece sem querer E depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio ou pra onde ela vai De onde ela veio ou pra onde ela vai Eu não sei dizer E depois ela veio ou pra onde ela vai Esse amor que eu trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei no meu jardim Em pleno deserto Toda vez que eu tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Já não posso controlar Esse sentimento Cada dia aumenta mais Cada dia aumenta mais O meu sofrimento Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Quero gritar o seu nome Abre todo o meu coração Quero mostrar Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção Meu amor não vai ser meu Mesmo assim te amo Não sei como isso aconteceu Não sei como isso aconteceu Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção Numa canção Já faz muitos anos Que nos separamos Mas só nós dois sabemos Quanto nos amamos Você não teve juízo Na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo Que quando me viu chorou Como posso me acostumar Te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir Abraçando outro corpo Quem vão tenta esquecer Nossos beijos, nossas bocas Murmurando em silêncio Isso é o que lhe faz sofrer Acordei de madrugada Pensativo a olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Volte pois a casa é sua E aqui tens paz e abrigo Vou ficando por aqui Vou você a esperar Quero sentir alegria De quando você voltar Acordei de madrugada Pensativo a olhar Nossas coisas desprezadas E você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar Que o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Que o cheiro do seu perfume Amanheci sozinho A cama um vazio Meu coração que se foi Sem dizer que voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brilhas Nós nos amamos muito Dia e noite a sós O universo era pouco pra nós E o que aconteceu Pra você partir assim Se eu te fiz algo errado Perdão Volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado O segundo que você vai ligar Telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo De viver Sou menino e seu amor É o que me faz crescer E me entrego Corpo e alma pra você Sempre depois das brilhas Nós nos amamos muito Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado O segundo que você vai ligar Telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo De viver Sou menino e seu amor É o que me faz crescer E me entrego Corpo e alma pra você Eu te amo e vou gritar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo De viver Sou menino e seu amor É o que me faz crescer E me entrego Corpo e alma pra você Eu te amo e vou gritar Eu te amo e vou gritar E você é meu desejo Eu te amo e vou gritar Eu te amo e vou gritar Eu te amo e vou gritar Quando a noite cai É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passa e nem me deixa em paz A sombra de um amor que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Nem pôde imaginar os sonhos que me deu E quanta insegurança me deixou adeus Adeus Amei você Sem truques, sem maldades fiz o meu papel Eu quis te oferecer o que ninguém me deu Você não acredita, mas eu fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Quem eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Nas mentiras das palavras doces Me calou em teu olhar tão frio E na beleza do teu rosto esconde o coração vazio E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Dei amor a quem não merecia Quem eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Nas mentiras das palavras doces Me calou em teu olhar tão frio Das mentiras das palavras doces Que na beleza do teu rosto esconde o coração vazio E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Quem eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Nas mentiras das palavras doces Me calou em teu olhar tão frio E na beleza do teu rosto esconde o coração vazio Dei amor a quem não merecia Quem é com medo Dei amor a quem não merecia 함 me a criar Falta sua caminhada Qualringe-me para matar Taranja E na beleza... Mais eu despite Seus que tava desconto Minha 않았iva Exitiu L Lucas Minha Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez você distante Mas eu gosto de você Por quê? Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você Só você que me ilumina O meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Os momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos negos Vai saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Vai saudade Vê se troca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Sabe Eu pensei Eu pensei Que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você Que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos medos Faz saudade Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Faz saudade Vê se troca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Nossa conversa foi errada Ficou faltando uma palavra Quando eu dizia que te amava Você não teve nada pra dizer Por quê? Por quê? Que eu fui perder meu tempo? Briguei Eu sei Mas naquele momento Em câmera lenta Em meu pensamento Eu vi o filme acontecer Sentado na beira da praia Lembrei de você Vendei duas taças Sozinho o vento amanhecer As rosas esperam O que não vai acontecer A maré subiu E a onda Levou o buquê E era pra você Sua conversa foi errada Sua conversa foi errada Ficou faltando uma palavra Quando eu dizia que te amava Você não teve nada pra dizer Por quê? Por quê? Que eu fui perder meu tempo? Briguei Briguei Eu sei Mas naquele momento Em câmera lenta No meu pensamento Eu vi o filme acontecer Sentado na beira da praia Lembrei de você Lembrei de você Eu vendei duas taças Sozinho o vento amanhecer As rosas esperam As rosas esperam O que não vai acontecer A maré subiu E a onda Levou o buquê Que era pra você Quem não vai acontecer As sorincias A maré subiu Legenda por Sônia Ruberti